Parece que o estado faz só pra me constrangir Ou será que me constrangir é só o que o estado faz? Olha eu vou te contar uma história de um mano da área Mas tu tem de me prometer que irá conter a fúria Sei que compartilhar talvez não devolva meu sono Mas hei de dormir bem melhor ao lhe acordar do coma Ser jogador de futebol era o sonho do mano O adversário mais difícil de driblar a fome Torcido em casa, dois filhos, o pai não entra em campo A mãe sofre no trampo, chuteiras nos fios E a pista chama num piscar de olhos A vida passa num troca de tiros Adrenalina, responsa e seus karmas O irmão mais novo tá com a faculdade paga E é isso que importa no final das contas O extrato emitido Vivendo em parcelas, em celas há séculos Orgulho omitido Parece que o estado faz só pra me constrangir Ou será que me constrangir é só o que o estado faz? Tava eu, LP, IPAM, MJ e Frajola Paramos na linha amarela, nem vou falar mais Eu tô cansado dessas rimas suarem reais Suarem iguais aos meus ancestrais É o mesmo capataz com aquele discurso de sempre É só se esforçar por geral É capaz, mas ninguém quer destruir Mano, eu vim, vive, vive em si Quando virei exemplo Pra outros manos não se destruírem Lembrarão de mim a tempo E eu lutarei pra honrar quem lembro sem balançar Minha bica não trepida, manda buscar Essa luz nada vai ofuscar Nada vai alcançar sem neurose Enquanto o coração bateu eu tenho base Favela cria, favela vive O mundo ao norte são nossas vozes contra a metrópole De Pilares a Teresópolis, né? Romantizam nossas dores, lucram da nossa vivência São péssimos atores Cuspo na tua experiência Nossa revolução é cultura, trabalho e fé Ou bota a cara e mete a mão Ou vira e mete o pé Search! Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo e a pele escura Ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama Tenta ver e não vê nada Não sigo mais estrelas Longe, meio ofuscada Sente o drama, o preço e a cobrança Do amor, o ódio, a insana vingança Nego drama Eu sei quem trama e quem tá comigo O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido O drama Da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e vela Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meio as sorras e povadia Periferia, vielas, cortiço Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início por ouro ou em prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a farda que pratica o mar E vi, pobre, preso ou morto já é cultural Histórias, registros, escritos Não é conto nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que preto não tem vez Então, olha o castelo e não, foi você quem fez fusão Eu sou irmão do meu estruta de batalha Eu era a carne agora sou a própria navalha Tintin, um brinde pra nós, só um exemplo de vitória Trajeto se glória O dinheiro tira um homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma guarda o que a mente tenta esquecer Olho pra trás, vejo estrada que eu triei Mó conta quem teve lá da lada e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem dos man e das mina fraca Nego, drama de estilo Pra ser, se for, tem que ser Se temer é milho Entre o gatilho e a tempestade Sempre há provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigio os ricos, mas ama os que vem do gueto Eu visto preto por dentro e por fora Guerreiro, poeta entre o tempo e a memória Agora, nessa história, vejo dólar e vários quilates Peço pro mano pra que não morra e também não mate O tic tac não espera beijar o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de manteiro Pesadelo, hum, é um elogio Pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu No clima quente, a minha gente soa fio Tinha um predício e o caderno era um vício Aos frutos do nego drama Meus irmão do mundo ao norte do Rio de Janeiro G8, Marco José, Caioá Mister Break Luke, eu falei ó LP, JL, Cabra Macho Suarez Amo vocês ODB e Sante Ai, darei um filme? Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez o rosto na multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Em São Paulo, terra de arranha-céu A garoa rasga a carne em a torre de Babel Família brasileira, dois contra o mundo Mãe solteira de promissor Vagabundo luz Câmera e ação Gravando a cena vai Um bastardo Mais um filho pardo Sem pai Ei Senhor de engenho Sei bem quem você é Só sim Cê não aguenta Sozinho Cê não aguenta peste Disse que era bom E a favela ouviu Nós é que temos Whisky, Red Bull Tênis, Nike, Fusil Rasmitou Seus carro é bonito Eu não sei fazer Internet Videocassete Cê é um escarro louco Atrasado Eu tô um pouco Cidão Eu acho Só tem que Seu jogo é sujo e eu não me encaixa Eu sou problema de montão De carnaval A carnaval Eu vim da selva Sou leão Sou de marco Sou que tal Problema com escola Eu tenho mil, mil Fita Inacreditável Mas seu filho nos imita No meio de vocês Ele é o mais esperto Xinga e fala gíria Gíria não Dialeta Esse não é mais seu Subiu Encrevei no seu rádio Eu tô nem sei Nem viu Nós é isso Aquilo Cê não dizia Seu filho quer ser preto Haaa Que ironia Bola um posquê do Tupac Aí que tal Que cê diz Sente o nego drama Vai Tenta ser feliz Vem bacana Que te fez tão bom assim O que cê deu O que cê faz O que cê fez por mim Eu recebi seu ticket Quer dizer Que te diz Quanto a céu aberta E parei de madeira E te de vergonha Eu não morri Eu tô firmão Esme aqui Você não Cê não passa Quando uma vermelha brilha Sou mano Homem duro do que Tô pra roubar Roubar Aquele louco Que não pode errar Aquele que você odeia Mas nesse instante Pele pardo Eu sou funk E de onde vem O diamante Da lama Valeu mãe Nego drama Drama Onde tem pé Onde tem pé Sente Prefiro contar uma história real Ai dai um filme É Mas Hollywood Pra nós É pouco Só deram ódio de sobra Então toma o troco Só de Brasil São quinhentos De história morta E pra todos os efeitos Diz pra mamãe Que eu tô louco Só sociedade Ver meu povo Ter vergonha Do cabelo Da por Da boca E do nariz Ser no fudeiro Do nosso pé pra cima Só que Cês esqueceram Que nós temos raiz Descendente de escravo É o caralho Entenda bem Meus ancestrais Eram seres humanos Vocês que escravizaram Então não vem denominar Uma imposição Que nem existia Numa cultura Que vocês arruinaram Agora sim tira treta A luta vai continuar Mesmo se a casa Vira preta Serra o punho Favela na punchline Marcos Garvey O rap É nossa Black Star Line Eu pus um brinde A essa vida ingrata Num jantar com rivais na mesa Pandora e essa terra de surpresas Preso a um fardo Que eu já não carrego mais Peso de morrer estrela E nem saber qual brilho faz É uma foda de merda Tipo aquela de ontem Se pá Ela fingiu também Mó parada Ai se eu tivesse calheta Mandava ralar novinha Valia mais a pun... Minha mente treta Entretenimento é complicado Entre a força da música E o som forçado Pois é Em linha histórica A farsa sempre vendeu Verdade frustrou o amor Vendo a justiça Não erro em pé Sem novos amigos Nem velhos padrões O topo é todo sul Disse o lodo dos porões Poros abrem Tem quem troca E quem pede feridas Separam bandidos de bandidos E ai a minha preta Seu contato se pasma Enquadrei minhas emoções Eles querem ter verde Era em plástico Alma nos esmos Pro sol na lesma Na era do rosto com asma Eu queria Eu queria agradecer Pelo tempo Que estivemos juntos Todo tempo Que nos abraçamos E sorrimos Pois bem É que já foi o tempo né E mesmo sem ter mais tento Inapto a se adaptar Mas se pá Falta captar Que lidarei com o tempo Tesouro de pedra Papel Coração Jó queimpo Assim não dá Já queimpo As mãos ao laço Eu lidarei com o tempo Poeta meio amargo Trouxe algumas dessas barras de amor Vive sóbrio nessa praia O canto da sereia Só um rumor Armamos nosso castelo de areia E ampulheta nos desarrumou Guardei na maleta E prometi queimar Mas é o fogo de camões Que ainda vem teimar Sem rumo com o sumo Tudo Eu queria também Eu queria também dizer Que o tempo me ajudou A conseguir conciliar meu sentimento Mas sigo aqui mudo Preto eu vi que a vida tem o errado e o certo Erros e acertos né Sempre Mas sempre Tem um pouco dos dois em cada um Vi que Caminhos paralelos não se encontram E inabaláveis elos se desmontam Que as linhas do destino se arrebentem Tem um pouco de nós dentro de mim Sempre Terra de morreu e ignorante é rei Ó réis mortais se soubessem o que eu sei Ser humano fede a enxofre Mãe natureza sofre E você vai pra rua gritar mais amor Mas em casa encasera o coração num cofre Minha perna tá me matando Mas será que essa porra é uma perna Mer? Minha dor interna Mer? Qual pílula que cê quer? Que meu flow vai te entortar até tu entender que essa merda não é uma colher Querem ouvir o canto dos anjos Enquanto pássaros morrem Florestas queimam igual favelas E os carros correm Corroem convicções Destroem coelhos brancos Pra que não enxerguem vai Segue a verdade A fé de tantos Acendo a vela pra esperança Minha compaixão Fechei num lugar onde cê não alcança Sua mente faz ser real Fugir nem sempre é tão trágico Cospe em Deus E o diabo que é o problemático Jaulas, gaiolas, aquários, escritórios Vida é experiência O mundo é laboratório Em épocas como essa eu dou valor pra quem tem horta Essa cidade respira sangue Se entope de carne morta Conta as notas próximas criança Primo Vida longa ao norte Orgulho da função Aprendi com a mamãe Não é não Quando tem tem E por mais que tentemos Eles não sentem o que nós sentimos Visão ampla Estendendo as mãos pra queimá-las Pois tem quem precisa enxergá-las Variável destina e suas linhas As que não podem ser são minhas E a polícia segue odiando a polícia Reflexo disso ainda vem de notícia Coração aberto Eucalipto Parece floresta mas é deserto Terreno dessa mente é fértil E quem planta daqui sabe o ritmo Bota ritmo Tem pra trocar caso cheguem perto E não intimidam com mil mentiras O time tá blindado é o certo pelo sete Corre, corre Mais uma noite no subúrbio Tiro mais um morre É um tabuleiro de xadrez Os piões tão nas torres Bispos, reis e rainhas pecam Enquanto a cavalaria vos cerca E o jogo é dominado pelo mesmo lado Há milênios é o rodo Vamos mudar esse quadro tudo Sete Lembrem de uns tempos ruins Sim, mas preferi esquecer Tem coisa sem explicação Só quem é vai me entender Só quem é vai me entender Tem coisa sem explicação Só quem é vai me entender Só quem é vai me entender Só quem é vai me entender Tem coisa sem explicação Só quem é vai me entender Fico igual meu coração, peco Quase por conta do coração Vim pra viver e aprender Até que o corpo se separe desse som É que meus olhos sempre estão de contra os seus Sou a água que escorre pós Perco o certo, digo o destino de um bombarde A passar tempo a sós Pra lembrar que é tarde, pra reatar nós Divino o karma desse solo Voar em sonho e acordar no mar sem força Amar é fogo, ouço medido E de mim toma uma coça Parece que o mundo ficou raso Ao fugir pro fundo, caiu pro acaso Aguardar o caso e seguir sem rumo Pra que a lua abra, for o que eu mais consumo No outro vaso O barco da minha mente é um cárcere, meu caso Sumo, barco demais pra si só O que querem que eu seja num prazo Óbvio que vai ser um atraso Atrás de um motivo que eu não viso E não tem mais o que preciso No sorriso é caro Desilusão de muitos e não vê o que é raro Assumo, não foi minha intenção ser claro Pessoas iguais, sigo doente E quem vem dizer que entende? Mente, nunca senti o que sinto Tô na mesma proporção que o verso é coerente O universo que voa um pra longe Vidade que tá presente Vai correr do eterno Seu eterno é boloso igual seu caderno E me parece que somente é transparente Esse é o meu inferno Grito de silêncio, cobro o que devia Eu escutei tudo em poesia Disdoquei cada rio, o vento é nostalgia Arrependimento é só o que apelidaria Num quarto de outro eu faço Um blues antigo e penso O mais importante que se anota junto ao ano que vem Tá ligado não? Anéis, brincos, cordões e versos Compromisso que nos mantém Lembrança quem virou exemplo Testo a inveja dos caras enquanto eles testam minha fé Dá positivo pros dois, real não tenta só é Não tem respeito, não compra Porque nem vale o migué Inimigos morrem de asfixia ou vão tom de ré Motivo do dono da coca num bebê refri É o mermo de deputado federal não mora aqui Por isso que evolução é ser vegano, truto E por dia não mata leão, mas sim muito filho da s*** Escuta, escuta, não vou repetir de novo Eu não vou permitir que confunda Que a luta não seja pelo povo Ter poder, direito pra comer o que quiser com ovo Perfeito, perfeito E só ter dever com quem deve viver A vida sim, sim, solto, livre, leve Mas caras caem em breve Inimigos fogem cedo Chacras abrem, chavas fervem, buchas saem com medo Os inimigos não respiram mesmo o óculos que eu Atirei sonhos, mas nunca que atingiram o meu Seu vagi por carai, respeito quem sofreu Mas se é problema é cada um com o seu Deixa eu falar pra você Não me conhece, não me inclui no teu assunto Se não sofre o que eu sofro, você não sabe o que eu passo Então já se conclui que você nunca vai estar junto Meu conjunto não é vazio, vai cuidar do teu espaço Porém, o mundo gira, invejosos invejarão E quando eu tiver no alto, o alvo em mim verão Me infurno no meu caderno coturno Amarrado ao terno noturno Quadro interno, meu turno é eterno Me enturmo com meus iguais, o que é diferente alterno Pois sonho acordar no céu, mas sempre durmo no inferno Vacilão, ligarão, logo menos tô chegando Ainda não, treme não, hã Cê não viu, eu vim lutando Enquanto você não trava sua língua Tô trabalhando, longe de disso Cê me disse, fatiei Tô passando, não mexe na minha zona Norte quente te aprisiona Antes do primeiro round Falador, beija a lona Na minha gangue, sangue Suga, passa fome, o band é simples Aqui só cola sujeito, homem Não se engane, falador Vai dormir Eu nasci pra somar Cê não vai subtrair Na minha gangue, sangue Suga, passa fome, o band é simples Aqui só cola sujeito, homem Não se engane, falador Cê não vai subtrair Na indola, íntimo pra embalar ampola Balão íntimo de ladrão, baile rola Ritmo pra embrasar time em gaiola Desde Angola, vê na pele, disfarce gola Polo, minha prole não tá na pole, tá na viola Onde bássaro fuma pedra, cobra decola Ataco, virou teco, mamona Agora é ploma em pistola No meio do birimbolo O clima fez bola, tolo Rima tirada do solo Cria veio de sola Foi o bonde do 5-7 Não 1, 4 ou mais Se vier, aproveita que a praia ainda é de grátis Hoje o sol, o mar, mata a Mercedes Já que o bloco é só patrão O rola é sempre de Mercedes-Benz Vum, vum, com chofé e trocador, neném Hum, hum, eu já avistei o caô No calor, nas neuroses parecem mar tão pequenas Vou de encontro, a marquinha das morenas De um ponto final a outro Ter acesso ao céu é luxo a quem vive no esboto Os padrões mudaram após o túnel Mas os seus também, neguinho, pra mim tu é mó escroto A vistua, leido, troca cadeira e guarda-sol Nosso escritório é aqui, mas pra tá lá é no Cirol Malandriado é o meu norte, Zé, se vira quintal Vida louca, original daqui só vou levar o sal Tá chegando, tá acelerando e o sol queimando A minha pele, pede, joga o seu Tá fluindo, tô chegando Só na norte, tá passando e o sol queimando A minha pele, tô no 4, 5, 7, 8 O problema é essencial E se ninguém vai ser do bem, bom, tentemos ser menos maus É igual miséria do inquérito Bem-vindo à América Busca na semi-automática Zonvi periférica Quem solta os cães agora não tem ração Certa, vazio, abraça com ser braço É o diabo que aperta assombração Até saber o que as sombras são Eles, eles não são mais como os pais Quanto suor e sangue constroem novos Brasis Oito mil dias na terra e ainda não encontrei razão Nem todo sorriso é feliz, nem todo choro é triste Nem toda saudade é má, nem toda fé persiste Já faz um tempo que eu não moro Todo dia eu choro e o silêncio do lado bom Não garante que ele não existe Não acreditar em quem somos, acreditar onde estamos Temos de vencer e por isso que lutamos É, muitos se esquecem, mas nem tudo se releva Porque a vida que nós tem é a vida que nos leva ao caos Adaptemos-nos, a paz tão relativa já não mais inspira nós Aqui embaixo, quase não há luz em como somos De fato, o mundo é um lugar que nunca foi Bandido dos anos 90, clássico total Tipo Colômbia, que tu acionou, mano É o momento, vim rápido, de rasante Sem truque original, sante Não perde o compasso da trama Contexto é tudo fiel Quem tava contigo na lama Diamante não caia do céu Teu amante te ama? Quem daqui vai ser do véu? Quem se engana? Bique não trepa nem enferruja Recada aos ratos, somos porujas Tratos que disseram fuja Deixando a corja Joguei sujo, jogo mesmo Bom artesão só confia no que ele forja É, eu lancei, assinei Não sei, não hablo Tá cheiradão cantando e confundindo Qual dos pavos tu és E qual dos papo te garante Do mundo ao norte pros outros Melhor ser contratante É, amor supremo de um contém De um outro extremo vem contém Palmeiras blazer Uh, uh Se em 2020 a música não der certo Eu levo comigo o resto De todo jeito eu tentei Troca o pet Minha família quer tudo E vem do nada Então a conversa é negócio Ou quanto de fada Peça na mesa é uma lavada Alasca fica por menino O lucro é 33 pra cada Minha família quer tudo E vem do nada Então a conversa é negócio Ou quanto de fada Eu camei no Malpune Pra jogar-me de lá Alcaí no mar misturei meu cardú Levantei pra voar Somos o mundo Somos tudo Somos nada Somos música Somos mágica Capes o fundo Na cama Elástica Abono Stim Somos pó Morais Sangue Pulsa Liberdade Onde só as putas Sabem o que é dor de verdade E só os filhos delas Sabem o que é amor de verdade Quem disse é que não Não faz parte dessa trindade Aleluia Eu vivi na lei veneno e soprei a cura Vivo na arte pra justificar minha loucura Mentes com muros tem minha assinatura Dura Até o velho só raiar na Babilônia Turma com essa o abraço é insônia Quando o silêncio conta coisas que não quero ouvir O barulho dessas pessoas embriaga Amor se torna menos insuportável de sentir Mas tem contatos que a memória não apaga Jamais Quase me afogo nas águas retidas em minhas retinas E quase me enfoco em meus nomes Mesmo que todas as cortinas se fechem Diz O show ainda é dos dois Doidos nas festas com esses sorrisos de S.O.S. Sinais, suas vestes, projeções, mas a verdade é as suas frestas E eu me esforcei pra ler cada entrega Sozinho, dedilhando cereza Um belo engano, um drink no gelo, um beijo no canto Desmoronando o castelo BK falou, só pode falar merda na música merda Nem queria, já falei São tantas perdas, tudo que avacalhei Que merda, BK seu merda Tu planejou essa merda? É igual criança, agora eu vou falar mais merda Já se sentiu na merda E o que se sente ultimamente? Quem prometeu tá aqui pra sempre Que merda, reclame com BK Talvez você ame ou entenda Talvez queira brincar Merda Eu precisava falar umas merda Mesmo com voz nasalada Pra ter personalizado por não sei o que Eu vou falar umas merda Escute essa merda Pra que fazer mais clássicos Merda, paga caixinha O final pode não ser uma merda Então carpe die Mas na maioria da merda Então sapatinho Tu vai achar uma merda Não é mundo ingrato Sozinho só penso merda Sorri retrato Era 95 Fevereiro, carnaval Paivão num boteco Patrícia no hospital Parei num filho que não Pediu pra nascer Mas nasci Então aí vou eu e prepare você Pronto pra voar Mudávamos como nômades Criação mais complicada que o livro de Gênesis Uma disco, Nike, Kennen, Bermaciclone Nunca ia imaginar que o futuro era o microfone Respeitei cada PF lá Foque obstinado pra um dia ser o chefe lá Se for vender não fuma Desenrola é blefe lá Se quer réu estuda Quem dólar indola lá Meu trucadão se foi Um dia eu vou te visitar Me perdi mas me encontrei Juro não me desvirtuar Sem tempo pra amanhã Daqui a dor de ele é ontem O tempo passa Vou passar antes que eles me encontrem Vou parar pra ver Parar pra ver O tempo passou Mas ainda há tempo pra ser O que eu quiser O que eu fizer Valeu E eu até consigo ver Dez anos a frente Mais dinheiro Sim, provavelmente Mas amigos nem tanto Limamos quem mente Os tempos são outros Cobro pontualmente O que fiz O que quis Verá que sou eu O showbiz Sua G Será que valeu? Se minhas listas já fazer E juntam pilhas E malucas cobram filhas Mano, terá o que colheu Altos reflexos E minha sanidade em pauta Pauto minhas metas E a santidade em alta Minha mãe no topo Nossa horta vertical Teu plano é louca Sorte minha não ser normal Minha perna é meu ponteiro Eu corro desde 12 Aos 19 eu só brincava De ser MC Mas MC de brincadeira Eu nunca fui Então lá pra 2020 Pergunta se eu consegui Todo problema sabe A solução cabe num pente Mas em quem tu vai atirar Se o espelho tá na tua frente Por mais triste que isso soe O quanto cê sua Pro sol não vai ser o suficiente Eficiente com o Willy Lanche Ciente do tempo de espera Pra termos revanche Matreiro de vitribo Mundo ao norte Avisa ao verme Sai da reta antes que eu te pranche É uma avalanche de flow Zero tempo Tiveram de liga aos chinás Que os cachorra acabou No site quem encomendou Não é porque tem playboy no rap Que a cultura é a playboyzu Certo? Norte Norte O mundo ao norte 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 O mundo ao norte 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 Hoje depois do fim Vi que não nasci assim O mundo me mudou E o que me incomodou Foi eu não perseverantes Ante meu monstro pessoal Não foi perseverante Tornei-me esse antro de caos Mesmo o crime de ontem Eu disse rap dos novos bandidos Pra tua menor me vejam como espelho Esse é o resgate de um povo banido Em pé ou caído no chão Mas pra verme eu não me ajoelho Eu sigo frio Como ferro na nuca Eu vim lá da terra Do nuca eu volto aqui pra sempre Mesmo que tu não lembre Mesmo que tu não ligue Subúrbio vibra Ferve ainda vivo Segue frio Onde maldade se absorve Por osmose Serve outra dose Neurose é teste Só na Norte é faroeste Eu tô no palco Sem colete Disposto a morrer da leste Se pra você nós tamo errados Eu vou desconfiar Se pá quando o couro comer Vai se trancar Fiar né Não desperdice Sua energia Nem a minha Porque se eu disse Me disse Eu corto sem ser O na língua Mas eu vencendo A parta de noventa Vive quem sabe Sempre olhar pra frente Certo Livre com toda vez a esperar Conta meses a esperar Pra respirar Mais um nessa diáspora Com três ouvir a bólvora Com quatro pai no mar verá Cinco primo preso Qual perspectiva haverá? A nove do plantão disparará E opera lá Mas pensa menor de dez O júri absorverá Se envolver era pra coroa Não piorar Deus escutará no raio Será? Na escola não ensinar a orar Mas aprendeu a contar E ponto é fácil Seiscentos por semana Piscou? Tem treze agora Vai comprar tech kit novo E comemorar Mas o silêncio na ilha Diz o que se repetirá Prato, amérito ou fazenda Meu verso fagulha Porque tinha só dezesseis Tem cinquenta quatro Três Detalhe de formiga Pela rainha siga E consiga de grão em grão Da liga sem falha Por quem trabalha viva Pois veremos perspectivas No que só viram migalhas Engenheiro subterrâneo Superficial Tem ouro pra bombar Se somos urânios Pra que haja continuidade Da espécie legado Deixo minha trilha nesse solo Sonora e sagrado Mais um soldado da colônia Hip-hot Nossa dor nos fez Dora e luz com a luz Desce insônia em estoque Entre dias e noites Indivindo Aliás Já pegou alguma formiga Dormindo? Tamanduais Temam por suas posições Quando entendermos Tamanhas disposições E nós Organização sagaz Onde o segredo tá? Entregaram o que negaram Aos seus iguais Lá não, então é lá Tentaram domesticar Extinguir Só que comunidade É bom de ficar Resistir Mas aí Quem vai investir? Se o templo dos sonhos Não existir Menestrão Estão do céu Pra tu cair Nós somos um só Por aqui o menino de ouro Rio de Janeiro Brasília Se a vida devidamente estabelecida por Deus Mas se alguém vai ter de cair Cuidado com a perna dos seus Peleão do mundo ao norte Sante Bicho solto Lembrou de nós Quando ouvi o largo volante Castelano Provar pro meu povo Que somos livres Cavei minha própria cova Infeliz o homem quem vive Mas vejam-se em mim meus parentes Pois somos o que somos Transparentes Parendo um novo messias no estúdio Ouro, incenso e mirri Quanto estupro é consentido E manifestação é birra Quero é joias da coroa Preciso dos braços fortes Pra nunca virar canoa Eu sei de coisas que você duvidaria E numa ideia até reconsideraria Enxerga coisas que ninguém aqui veria Então seja bem mais você Se não quem mais daqui seria Trevas caucasianas Luz negra no fim do túnel Gritam segregação Vou sussurrando Certa vez me disseram Sante Você deveria ser menos chato Rap depressivo Molhando rebola Mundo numa tela Perder o tato Ainda te toco Por isso que bola Memes na timeline Eles só lêem as headlines Ao seu maior front line Eu amasso sem punchlines Algo que o Lume conta Lembra meu wish punch Qual princípio tem desponte Se for valor tu tem punch Corro igual maratona Confio na mão maradona Acima dos mares drone Não é o que me drena Sou aquele detalhe escroto Que te desmorona E olha bem pra minha cara Nigro Vale a quem vira caça Nigro Paguei sempre por cada rara Nigro Toda vez fico um pouco mais cara Nigro Joguei claro Nigro São milhares de febres E a cura não sara Se do chão não passa Travessei pro topo nego Caderno capota Braze Caneta de mira laser Brota mandado e vem ver os trago Caneta de mira laser Caderno capota Braze Pronto pra perder o emprego Bilhões na conta de Santi Falar o que? G8 quer fumar na Blunt Antes que eles me encontrem Horizontes a frente Os que tentaram aos montes perecem Perante meus semelhantes Nenhum colega Não to pra festa To aqui pra meter bala Quando o bicho pega Que entrega mente o coração As vadia no teu colchão Fazem lembrar do que tu nega Incapaz de se apaixonar Inapto a se adaptar É o que se alega São novos tempos Pulendo os barcos a rega Suas velas só seguiam Velhos ventos As cegas Faltaram lágrimas mas não tintas Até que as páginas sejam extintas Tem coisa que o tempo não limpa É triste vão Mas é que a vida é um para ou ímpar Decide a mão Dá licença aqui É o paradoxo da educação Ao conscientizar-me Questiono quem tem mal me educado Querendo que o explosivo desarme Com o dedo no botão pressionado Essa hipocrisia não me cansará É Sansara Sei que é transitório Vai ser necessário E se todo enredo dessa vida muda Em cada escolha feita É que o bagulho é sério Prima Eles vão dizer que tua verdade Não o bastante pro mercado de trabalho Desacredite Fizeram da liberdade Produto em pacotes caros Só você é seu limite Ela disse Olha Eu vou embora Quero ir pra casa Eu não aceito Tento ter força Não encontrei jeito Ela disse que não é jeito Eu não sou sortudo E minha irmã não dando azar Não será isso tudo Sou tão medroso E ela Impassível na frente dos dragões De meus defeitos Do meu feitio fugi Mas eu lutei até atravessar meu peito Vestir esse sorriso hipócrita Só pra mim sentir melhor Estar vivendo sonhos nostálgicos Pra te sentir mulher Eu Tenho mais nada pra perder E não há algo nesse plano que vá recompor Compondo até me decompor Com um pouco Um pouco mais de tempo Eu poderia nos reescrever Preta Tu me enxerga As outras não vem Mas se não vem As outras se entregam E é assim que tem sido Quando perguntam se tô bem Tenho mentido No mínimo omitido Aquele tímido menino errou Se vê crescido E aí se viu vencido Após descobrimos Vimos O destino é apenas um tecido fino Chama Chama O mundo ao norte Vida logo aos rios Sente a luz Sente Vai O amor Traz um copo d'água pra mim Por favor Que hoje eu vou parar pra compor Escrever até decompor E vou Chorar até recompor Nossa verdade nos salvará E é isso Mar na rua Precisa alvará Que é isso Delimitaram nossas terras Guerras e guerras Eu sei o que isso causará Ganância que não para Não é vício É tara E a cada segundo compara Vida ficando mais cara A morte tá em promoção Aproveita O inferno já é aqui Qualquer coisa é melhor Aceita que dói menos Bem menos Acredite Palavras tem poder Dinheiro e b**** Tem dinamites Mesmo que sute hits De primeira Escute mais duas vezes Verá que fará sentido Na terceira Eu vou cantar pra onde minha voz Vá Espera um dia te encontrar por lá Tão fácil ver que o mundo é um presídio E que esses altos edifícios São um convite ao suicídio Aos aves Observa quantos andares Preserva-te quando andares Olhares Retina, rotina ou tédio Social no aplicativo Futuro do abraço Assédio Aos aves Observa quantos andares Preserva-te quando andares Olhares Boas pessoas sofrem Boas pessoas sofrem As dores dos mundos Boas pessoas sofrem Por mais que anjos soprem Porque os sunos dobram Hein? Boas pessoas cantam As dores dos mundos Nas mais belas clores do campo Boas pessoas cantam Boas pessoas amam E vivem pra sempre Então vamos Do que tiver de si será Isso é tudo o que nós temos Não Eu não sei como explicar Mulher Isso é parte do que somos É É muito mais do que lemos É É muito mais do que lemas Que elevamos ao máximo Levamos a próxima Sem se apoiar em seus lemes Lavamos alma em arte Estamos mais perto do que fomos Cravamos nomes Flertamos Flechamos ao norte Sabemos bem mais do que achamos Lavamos alma em arte Estamos mais perto do que fomos Cravamos nomes Flertamos Flechamos ao norte Sabemos bem mais do que achamos O primeiro tomou na cara Na cara O segundo tomou nos peito Nos peito Prodor caminho que tu encara Lembra? Regra 1 vai ser respeito Levada quente Magma Zero frente Eu sou Ragnar Bomba na mente Ela bagda tem mar no pente Da Magno Na maior esporte Eu vim mag lá Sorte não tente Agora agora Queimei seus dogmas Pediram água Eu dei me adagar O mundo ao norte A insígnia sagrada Imaculada até o fim da saga Meu sacrifício alguém vai indagar Que o treinamento não foi sufi Siente que se fosse seria Tão doce O que eu quero é amargar Agradar Quem diria Mas quantos raps dessa sacada Viriam Antes de eu me jogar Gela quem me julgar Vela se tem Mas come eu nem durmo Protegendo a jugula De mim mesmo Quem vai garantir o jantar? Sou leão Caças vão se adiantar Se esse verão virar Sobrevivir vai virar Quer mais ou tá bom já Pelo andar da carruagem Hoje a pista vai salgar Tua pose de brabo é bobagem Vou botar pra desfiar É sem desafiar Não pode desafinar Desfilo na remaster Meia dúzia caiu já Pes que não pesca Não é o que eu fuz Que LN chinasque Sabe que é nós que dá Dizem por aí Eu tava doido pra cantar Pra ela Nosso som Que escrevi ontem Pensando no Amanhã E hoje eu tô aqui Despreparado Preocupado com tudo Ao redor As pernas tremem A boca não abre Hummm E não dá nem pra me mover Talvez se eu tivesse ensaiado Mas talvez se eu estivesse Um pouco mais firme Talvez esse borbulho No estômago Signifique Que nós combine E nem precise de Mais canções Além dos sons de voz Enquanto converso contigo Mas eu não consigo E tudo que eu não te digo aqui Deusa É que ontem eu pus no verso Que eu tava doido pra cantar Nosso som Escrevi ontem E hoje eu tô aqui Doido pra cantar Pra ela Nosso som Nosso som É o claro na tenebra O barulho do vão Que constrói o vazio Do som que te quebra Respiração Preto no branco Igual zebra Peça na mesa celebra Um brinde ao agora Reto igual o meridiano E se for competir Tô pronto pra ação Então não mete rap mediano Por onde eu ando O chão tá cedendo Tão rodeando Os irmãos são sedentos Adubar a mente do vilão Liga os pontos Melhor que fique atento Tem coisa que eu não entendo E tem coisa que eu não quero nem entender Pra não bater neurose Já eu encontro a você garotinho Me rendo É o mundo dos homens Toma é tu tá vendo Se é com a mulher que eu aprendo Que que tá acontecendo Segui esvarindo Preencho-me como Cabeça fervendo A fera que eu não dormo Dormo ou vamo Quem me chamo foi o inglês Então tamo com cinco no tambo De ambas as partes Os versos são âmbares Toma quem cambalear Tombará honraremos os leitos Além do mais Eu sou de mar Pro seu quintal Sempre fui Só que agora Você reconheceu Mas não é o tal Acaso que te salvarás Porque tava calculado Até o fato Dele acontecer Além do mais Eu sou de mar Pro seu quintal Sempre fui Só agora Que você percebeu Não é o tal Acaso que te salvarás Porque tava tudo palmeado Nos planos dos leões E além do mais Eu sou de mar Pro seu quintal Eu sempre fui Não é o tal Agora você reconheceu Mas não é o tal Acaso que te salvarás Porque tava calculado Até o fato Dele acontecer Além do mais Eu sou de mar Pro seu quintal Sempre fui Só agora Que você percebeu Não é o tal Acaso que te salvarás Porque tava tudo palmeado Nos planos dos leões Eu Rival meu Luto contra minha auto-pressão Pois contra a frustração Cabe num coração Hein? Problema? Tragédia ao almoço Tornei-me carne de pescoço Osso Com o tempo na selva O que salva minhas poesias Nesse alvoroço mundo O que busco no fundo do poço É o raio do dia Segue o limbo Minha caceta é o mesmo lambo Jamar terás o que vislumbo Só tomarás nesse teu lombo Lembro quando Tudo era nosso Tudo era nosso Livre como Cuba Salute aos reis E não encosta na minha juba Minha crença Trouxe divinas bênçãos em mim Merecedores viverão E deixa vim Verão quem eu sempre fui Que esse som nunca chega ao fim Cada grão, cada chão, cada vão Linha de cetim Cebara ou não? Do sim Vida composta Dualidade Eu sozinho comigo Preso à liberdade O preço que eu não prezo Eu quero ser um fantasma Verbo enganar e ser Ser teu ectoplasma Se eu não perder selena Talvez quebrantar as gemas Ainda valeria a pena Hoje restaurou hienas No banquete do meu bando Restaurando o comando Sem motivo pra sorrir Leões Foi-se o tempo de perspectiva baixa Olha e volta Todas as voltas que a vida deu se encaixa E tem mar de onde essa veio? Tonteiam-se De onde cê veio? Cuidado ao responder Pra não causar incêndio Caminhos na palma até o alto do morro Asa nos peste 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 Voa enquanto corvo Especialistas em desacato Somos ratos na sua piscina Tocam impunidade branca Empatia celeta Estão a nós rasante nas nuvens Nossa rotina Mais uma noite no subúbio Tira o traçante rojão Tomara que nem uma mãe Hoje perca o seu filho E que hoje o trem bala não saia do... Amar sem limitações Alvo expressão é arte Recusa imitações De felicidade em parte Passe firme e forte Não que você se importe Mas se for o caso Gaste mais tempo com o que goste Aos que andam em circo E lhe pensam quadrado Asa nos peste 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 Acima desse cercado Trouxe mensagens dos céus Abraçem os seus Filho de Zeus abençoe-nos Quem nasce leão não vira verme Com asa nos peste Batizo Hermes Maior que seu ódio, meu amor Sob a Lorde Mister é meu farol E o sol vai sorrir quando eu me for Black Star Line asa nos peste Cabelo pra cima que nem autoestima Deuses e deusas em nós Quem dançam e eu vem jazz Fazem rima No contratempo do algoz Levada de capoeira Levanta voo e sacode a poeira Até breve eu nunca mais Como já dizia Jorge Ben Para que degladiar Se o seu fundamento é o mesmo que o meu Lá na frente a gente se encontra Lá do mundo Manda o norte O sol Vásico Sem espaço pra emoções a rua ensina Que se eu seguir só meu coração me fodo na próxima esquina É mais que rima É mais que som É mais que sina Mas que porra é essa santi É minha vida e o beat em cima Oh imagina Eu já passei por cada coisa mano Explico que é divórcio por uma criança de 3 anos Sem rumo e sem plano Minha família é minha coroa Se tu entende o que eu to falando Meu pai só vem aqui de vez em quando Mas pelo menos aparece Por isso mesmo eu não reclamo Sem rumo e sem dano Só que é foda ver Que só chapado ou culpado Que ele me diz eu te amo Essa é a manifestação de um filho pródigo Rima em código Linguagem suburbana Viagem subhumana É lógico Não sou o próximo a jogar minha sorte pro destino Isso é exatamente o que separa os homens dos meninos Normal no meu convívio é crescer sem pai Oh que triste Nós no rap preza a família Mas a nossa de sangue não existe Não sou daqui Mente é Plutão Coração faixa de Gaza Já viu alguém pedir licença pra entrar na própria casa? Talvez quem tinha que tá vivo era meu irmão Quem foi abortado e veio eu Péssimo filho Doente fedendo a pecado Mas tenta não pirar Tendo dinheiro, conceito e buceta Alge da tua adolescência Com drogas na gaveta Raro mesmo é tu ser humilde Quando o poder tá em porte teu Procurar o erro nas pessoas Quando errado mesmo sou eu Ficou meio de mar Bebi demais Envadeceu Me senti o dono do mundo E todo mundo me fudeu Pra mostrar que Quando você é jovem Amigo de escola é parente Qualquer amigo de baile é parente Teor parente tu vê diferente Muitas mulheres Poucos amores Minha guia até arrebentou Sou a cara de meu pai Vou morrer sozinho com meu rancor Igual a ele Predestinado a ser um merda E teu sofrimento não é nada Comparado ao que você herda Criança que se autodeserda Antes do corte umbilical Nascimento? Erro de cálculo Ninguém sabe o que é natal Mas não me olho assim Cada qual teu seu inferno astral Que a se consome Sou só um garoto Leone As circunstâncias me fizeram homem Anoiteceu E falta luz faz um tempo aqui Agora lendo os sinais foi tão óbvio O que aconteceu? Talvez pô As mãos no fogo não te impõe no jogo Mas pois a confiança é uma mulher traída Infeliz com que ela teceu Mista Hip Hop Isto como mantra Visto como manto disto Fiz meu banto Cura pro meu banzo Visto noção com postura Não se espante Se dois bop aos cem Visão e postura Desde que chamam de realidade Eu só ouço loucura Sem promessa sempre estar pronto Minha visão e seu medo E se a mentira deu muda Agradeço as verdades que plantam Eu agradeço Da boca da sereia o canto Sua noção não me mede Já que a verdade não muda Não esqueça as mentiras que contam E se isso viraliza? O que vira vida? Gira roletas de tambores cheios? E o que me eleva? E o que me livra? Fazer da minha passagem passeio Responsável pelo que vibro? Eu Quero minha paz em dobra aprimorada Ao triplo que me marca de brume A tribo não fica com a sobra Na febre eu lido com testes falsos Pés descalços nesse asfalto quente Caminho clichê mas não tão batido Vou com tão partido Clama pra que aguente As profundidades e suas questões A prioridade é se orgulhar Oportunidade de se mergulhar E trazer de você novas sugestões Quando o corpo brita uma silencia Dessa violência a poesia com pus Acompanha filtro e nem entendendo a fruta Rebobinaria e queimaria após Soltar como nuvem quem amarraria Sem amor na força que ate nós Mesmo com todo brilho nos seus olhos Nem enxergaria até porque é bem mais do que expus Fez Por vezes a noção da profundidade Que tens desta arte pode ser ilusória Qual o golo dos números do sucesso Versus o peso de quem escreve esta história Quem começou de baixo desde cedo Aprendeu que o dinheiro falava mais alto Se quer saber o que eu acho Inala o concerto Respira-se amor neste palco Mãos ao alto estão a salto Há emoção de quem pisa o asfalto Meu coração envoltou em erupção Fim na granulação cuspo basalto Traumas recalco um calma desfalto Num vazio salto e num camisalto Com amor não falto Estou sempre na luta Com uma posta alta no ressalto Noção que a defesa é o melhor ataque Uma mente presa vive em cheque mate Uma chama acesa um coração que parte Uma alma refundida em chocolate Falta de afeto debaixo de um teto Pode tornar um feto num homem de pedra Frio como um gelo seco como uma planta Que não viu água da mão Que arrega sem nega Carrega na alma o peso do trauma De quem não tem condições Sem choro sorriso na face Capaz de mover e inspirar multidões Tocar corações com decorações Ofreço visões não visualizações Eterno aluno na escola de vida Na altura de vida ganhei algumas noções Sem promessa sempre estar pronto Minha visão e seu medo E se a mentira deu muda Agradeço as verdades que plantam Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Da boca da sereia o canto Sua noção não me mede Sua noção não me mede Já que a verdade não muda Já que a verdade não muda Não esqueça as mentiras que contam Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu amo E aí Ela é brisa da manhã que chega E pra toda a eternidade é minha nega É fácil de se apegar e se aconchega Nos meus braços tu pega Difícil de negar Não dá pra tentar controlar Essa vontade de ter você Me deixa rouco, eu fico louco de prazer Fica mais um pouco aqui A hora passa mais rápido quando cê tem que ir Ela é primavera, verão, outono, inverno Tudo isso e não for já era Desejo de mulher, motivo de engarrafamento Pode crer que é Larga, é mistura de luxúria com inocência Jogo de cintura, leva lá malemolência Ela vive com independência, precisa de ninguém Mas ela em quatro paredes vira Vem, 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 vem Que ainda tem tempo pra aproveitar Seja bem-vinda, lindo Se você não dá Deixa os outros pra lá E quem quiser falar O importante é nós Que ainda tem tempo pra aproveitar Seja bem-vinda, lindo Se você não dá Deixa os outros pra lá E quem quiser falar O importante é E eu parado no meu cantinho Já vejo o nosso futuro Dois velhinhos balançando na rede Presa ao muro Num terreno seguro Longe da cidade grande O canto dos passarinhos Me trazendo paz gigante Eu sentado escrevendo Enquanto o cachorro late Criança correndo Tu atrás com o mertiolate Que é mais que isso Fui, agora sim eu me endireito Horta no jardim Pra ficar daquele jeito Plena felicidade Do modo que a gente almeja Sem tempo pra se estressar Resto depois planeja Eu vou me esforçar ao máximo Pra te fazer sorrir Teu riso é uma razão Pra esse universo existir No meu exército eu te escolhi Pra ser minha inspiração Esses dedico a ti Guarda-os no coração No momento eu aprendi Amor não se define Nas coisas que eu não sei Eu quero que você me ensine Então vem pra cá Que ainda tem tempo pra aproveitar Seja bem-vinda, linda Se você não dá Deixa os outros pra lá E quem quiser falar O importante é nós Que ainda tem tempo pra aproveitar Seja bem-vinda, linda Deixa os outros pra lá E quem quiser falar O importante é nós Fala pra eles que é o rap Muitos dizem, mas não são Muitos dizem, mas não são Muitos dizem, mas não dizem Eu digo Eu sou Quem é familiar Fala pra eles que é o rap Muitos dizem, mas não são Muitos dizem, mas não são Muitos dizem, mas não dizem Eu digo Eu sou Quem é familiar Fala pra eles que é o rap É mais que um termo pra moda Mais que um grito na roda É um sentimento que é foda Zen e paz Então ó Respeite o canto do hino Que nos promove Sem linha pra emocionado Pica de pano e x9 Nunca será sabotagem nem brown Nem black ele nem chão Nunca será Gabriel pensador Nem dedor nem marechal Nunca será GOG Speed, Bill, DJ Um facção central Nem taíde, RZO, Dex, TK, LJ, Kamau Trabalhamos com milhares de manos Milhares de manos Estamos juntos há anos Juntos há anos E põe uma vida nos planos Traficamos o que amamos Então vai dar certo Vamos? Vamos! Damos o máximo do máximo Do máximo Pra fazer mais clássicos E clássicos e clássicos Rá! Sem esquecer de onde vim Só eu sou o que eu fiz Quem vai se volta é o budismo Vou cultivando a raiz Muitos dizem, mas não são Muitos dizem, mas não sou Muitos são, mas não dizem Muitos dizem, mas não dizem Eu digo, eu sou, que é a família Tô merda longe de vaia, mas não que eu esteja só pelos aplausos Fica com a fama, deixa pra cair as coisas reais Salvo exceções, suas ações sempre vão falar mais Se tu dava tapa nas costas, é sinal que cê tava atrás Antes de ser você, disse eu, é o rap Mais do que ser sequência de hat, kick, clap, uma rima e um back Vamos voltar as origens, tem quem se perde Mas na cultura ainda são pigens Eu sou quem te causa efeito, nem vem botar defeito Sem pausa faço meu show, me ajeito dentro do meu conceito Concentro, aproveito e plow E se a discussão for rap eu só aceito ideia e flow Falem bem, falem mal, falem sem voz Vocês não cegarão com seus faróis E quantas vezes vocês já nos permitiram espaço Agora vamos, o teu espaço pra nós Todos dizem, mas não são Todos dizem, mas não são Todos são, mas não dizem É o tipo, é o tipo Quem é familiar Fala pra eles que é o rap Todos dizem, mas não são Todos dizem, mas não são Todos dizem, mas não dizem São, mas não dizem Meu tio, meu senhor Sante Fala pra eles que é o rap A luta é pela África Não pelas mamas que vendem nos clipes Serrem-se punhos, encerrem-se busca É só por mais cliques e hits que Agrido em ouvidos, mundo virtual Onde virtudes não fazem sentido Meus irmãos desistiram e se entregaram Viram o que não era fácil e se conformaram Sorte é minha, não pensa o mermo Não vim pra ser herói, mas se for pra ser Só me dá capa Ghetto precisa de representantes Tome a cara, tapa Cata A oportunidade Se não vem outro te mata Saca Deslealdade em todo lugar do mapa Atrapalha a evolução da espécie Mas parece que o ser humano é o primata Rata Tata Final do filme Angústia firme Que me Faz sentir que Essa geração já era E define que Esse plano tá perdido So please Lord Kill me Pra que eu renasça mais forte Haja sorte Pra que o futuro traga mime ao norte Enquanto isso Vou pelo vale das sombras sem medo Mas meu receio é de não ter mais suporte Corte Onde zumbis vagam Divagam entre corpos doentes Me indagam Será que eu sou diferente? Acho que não Darvin tá certo Meio me poluiu Tem isso tudo em mente É o fogo no pavio Essa carta hoje É a de ontem Que o amanhã construiu Frio Igual o amor que cê diz ter E aos valores que Cê pregava É mar teve que abister E pensa o que quiser Aqui zé Até porque tudo que eu fiz zé Tu vai achar uma merda né mundo cão Homem cão Mas os cães São tão bons merda de comparação Eu e meus dons Deixa tudo imperfeito A matrix me quebu Blue pill for you Dando a ponta de faco um urro Sussurro entre meus ouvidos Escrevi pra teu registro Elevação espiritual Nada disso eu administro Conflito cerebral No inferno astral E meu lado racional Tentando entender meu lado sinistro Irmão Não pense que cê vai esquecer Pois o que cê viu Nunca mais será desvisto Minha zona Nossa zona norte Toma Vem na sorte com a fé Sem diploma Pelos bairro da minha city Zé No limite Um dois pra matar o tédio Sejam bem vindos Onde tem mais favela Do que prédio né Cuidado por onde anda Cada passo Tem seu preço Terra que ninguém manda Aqui não vai ter recomeço Mundo ao norte é X no mapa A área sem distrito Corpo inocente Entrar na bronca E vai voltar esquisito Não perco foco Olho pra baixo E não abro meu bico Perguntar Viro cego e surdo Assim que eu fico Já que só nessa semana Três daqui já se foram A família tá Procura E as milícias Mudaram o pico Faixa de atrito Os postes de luz se apagam Vícios controlam almas aqui Cigarros tragam Pessoas se estragam Artistas nas marquises Doutores pegam seus canudos Platinas enfeitou narizes A estátua do Redentor Tá de braços abertos Mas tá de costas pra nós Coincidência? Talvez rapaz Aqui jaz Toda promessa política No acúmulo Do cúmulo Da paciência A espera de um túmulo O respeito se encontra No poder de ter Visando algum dinheiro E uma roupa pra ostentar O ronco do seu motor Vai definir quem é você Acho isso meio estranho Mas duvido me mudar Eu amo minha zona Fecha a boca e cala os olhos Pra ouvir teu coração Essa é a luz que invade celas Brechas serão vossos caminhos Pois tudo que é fácil é vão E nossos sós nem cabem nelas Coragem 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 Aí Quantas vezes antes de conseguir Pensou em desistir Com a desculpa de que existia Só sobreviver Que tudo aqui é complicado, sem nem ter completado Sei que o carme é um presídio, o fato culpado é você Ser humano fede a medo e vê de outro ângulo O enredo é difícil igual transcender Vou trazer meu continente pra África novamente com meu dedo Cedo talvez não, mas nunca é tarde pra se entender Deixar o ego de molho, porque tu não é cego Mas te fixaram do olho, teu plano fizeram lego Te cobriram de entulho pra tu esquecer do sol Meta é ganhar o oceano, não se apaixonar em anzol Odeio meu país, amo minha terra Não confunda minha vontade de paz com ausência de guerra Razão sem emoção? Não, coração que age Eu enlouqueço a vidação, não esqueço a visão da laje Fecha a boca e cala os olhos pra ouvir teu coração Essa é a luz que invade celas Brechas serão vossos caminhos, pois tudo que é fácil é vão E nossos sós nem cabem nelas Coragem, coragem, coragem mais O que te prende? Pensa que a gravidade e o mundo nega tua vontade Mal do homem é vaidade, asas e raiz cortada Sobra tronco sem leme Medo guia, crente sem fé, enriquece PM O que tu teme? O olhar dos teus amigos, tua mulher te trair O não sei se eu consigo, ou esse bosque de incerteza servindo de abrigo Falar dos outros é mole, primo, essas rimas falam comigo O que alimenta a insegurança é essa projeção de erro Sustenta a máquina de ansiedade, sangue e ferro Remédio, suor e berro, mago em aterro Água pra passar o café enquanto aguarda teu enterro Acreditar é preciso, tanto quanto navegar Sem juízo não dá Viver é a busca por motivo Ser feliz pra ter motivação e coração Pajim enquanto tá vivo Fecha a boca e cala os olhos pra ouvir teu coração Essa é a luz que invade celas Brechas serão vossos caminhos Pois tudo que é fácil é vão E nossos sós nem cabem nelas Coragem, coragem, coragem também Daqui de cima eu tô vendo tudo acontecer Com o rojão e o radinho na cintura pra dizer que Se o carro prevalecer Eu não quero nem saber Só a rajada vai descer sem dor Pó viemos ir, pra onde vamos não Sei o que temos mas Se onde estamos ir Na nossa posição não tem como escolher Vai defender o patrão ou deixa o que defende-se? Eu morrer tem mais sem aqui Mar treta aí, mar trinca-se Se vier tentando nos pacificar Mas a sua segurança vem bortando uma hk Faca na caveira e me chama de matador Então me responde com a farda que mata a dor A faca na caveira que esculacha o morador Nós já sabemos em qual farda morador Talvez na escola pública nos expliquem Que o plebói de merda quer mesmo que vocês fiquem Aca tá na ordem que nos mata E você não entende que tu tá na mesma barca Sua morte é lenta Pra que você sinta Já que a minha foi datada Eu não vou passar dos 30 Nego Não reclama do magro arrego Porque o chumbo é grosso Eu tô na sessão de descarrega Eu descarrega e não nego Foda-se seu boletim Ninguém mandou cê querer subir No meu dia ruim Vai descer sem ver a cor nem a placa Meu setor que te emplaca Solta essas fichas, nós só aposta ao win Vem que tem Vem que tem Vem que tem, vem que tem, vem que tem Pode abrir, vem que tem, vem que tem, vem que tem Pode abrir, vem que tem, vem que tem Vai ou menor tão entrando pro crime Depois da escola tirando o plantão Cadê o pai dessas crianças? Nem eles sabem onde tão Eu mesmo já tentei argumentar E falar que não é vida pra eles Mas porra, quem não quer brilhar? Sabada é um galinha cheio de cachorra Aqui e se amarrar num bandido E eu não sei, vida é curta Só que eu aprendi que quem vive de boca é cantor Mas e quem não canta? Surta Quer ser rei? Já falei Vida é curta Aprendi que quem vive de boca é cantor Mas e quem não canta? Surta E segue o boletim Que pra mim não equivale a margem que cês dão Tive de afastar pra entender Nós mesmo apoiamos a nossa extinção Nos dão droga, arma, morte Falso comando, pachaca é suporte Do nada vem copa, gringo, globo Nenhum frente sobrevive ao corte A gente pensa que eu não tô ligado, né? Tá bom Toma, arma Vem que tem, vem que tem Vem que tem, pode viver Vem que tem, vem que tem Vem que tem, pode viver Vem que tem, vem que tem Vem que tem, pode viver Vem que tem, vem que tem Seja bem-vindo a ZRN Onde tudo ocorre, inocente morre Já nos tomam porre E o suor escorre e vão Com petisco e cerveja Seja o que cê quiser ser Nunca vou dar de bandeja o meu coração Pra vocês comer As minhas amadas irmãs Ao meus amados irmãos As minhas amadas irmãs Vai dar mais um pouco de base O mundo ao norte Vamos voltar à realidade A batida foi mamando pelo que fez Quantos eram pra estar aqui? 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 A maioria aqui engana o tempo e se torna tão perecível que eu já nem lembro tantos Os que eram pra tá aqui talvez foram exemplos E os que hoje tão aqui, será que são exemplos? Amanhã isso acaba e o que que sobra? A colheta se inverteu, o impulso pisou no tempo Ainda creio que isso tava escrito Mas no mínimo tudo tá esquisito E se a cada novo ciclo um velho se encerra Com tantos nossos mortos, será que Deus não erra? Porque é difícil crer que já era hora E mais difícil que cê vem embora Muito não entendi, é um incômodo sentir Dói no âmago sentir Quantos eram pra tá aqui? Quantos eram pra tá aqui? Quantos eram pra tá? Quantos eram pra tá aqui? Quantos eram pra tá? Me diz quantos? Quantos eram pra tá aqui? Quantos eram pra tá? Quantos eram Pra tá? Quantos eram pra tá? Vai doer, vai doer, vai sarar filho Vai doer, vai doer, vai sarar filho Ninguém se importa com as suas dores no caminho Mata o caminho sozinho, foca em um saído trilho Vai, vai doer, vai doer, vai sarar filho Vai doer, vai doer, vai sarar filho Ninguém se importa com as suas dores no caminho Mata o caminho sozinho, foca em um saído trilho Minha dor de cabeça aumenta, mais um door flex Cicatriza as emoções com pomada e fita durex Parto pra luta, quem me vê diz que eu tô bem Melhor assim, até porque se eu perguntar Eles também tão se maquiando pro mundo e sorrindo Meu redor todo mentindo e eu aqui Esse costume deve ter vindo de nau pra minha terra Junto com o mal da guerra, lembrei-te, eu não esqueci que O sofrimento tá na entranha do meu povo e depois de tanto adestrar uma hora surte o efeito Dizer que tá bem na merda deve ser o jeito brasileiro que arrumaram pra bobo bater no peito Milico vai me pôr na forca com essa linha Mas se tu amas tua nação, por que que a deixas sozinha? Gaia não precisa de homem no governo, não cuidamos nem de nós mesmo, pô Sem meu termo, vai doer, vai doer, vai sarar filho Vai doer, vai doer, vai sarar filho Ninguém se importa com as suas dores no caminho Mata o caminho sozinho, foca em um saído trilho Vai, vai doer, vai doer, vai sarar filho Vai doer, vai doer, vai sarar filho Ninguém se importa com as suas dores no caminho Tu caminhou sozinho, foca Meios que vendem felicidades em rede ao fim Vendo isso nos meus irmãos, nas minhas ex e em mim Pense bem, me conte com quanto cê conta nas suas dores E conta quantos tão aí quando são flores Eu pondo isso em pauta agora É porque existem só duas leis Ou se abraça ou ignora Chora o que tem pra chorar Eu tenho tempo pra melhora Não confiei no que disseram Fui conferir lá fora E machuquei-me mais do que pude Mas serviu cada aprendizado E se ainda sobrou atitude Meu braço abre espaço Quando a vitória vem, dor é passada E vai doer, vai doer, vai sarar filho Vai doer, vai doer, vai sarar filho Ninguém se importa com as suas dores no caminho Mata o caminhou sozinho Foca em um sair do trio Vai, vai doer, vai doer, vai sarar filho Vai doer, vai doer, vai sarar filho Ninguém se importa com as suas dores no caminho Mata o caminhou sozinho Foca em um sair do trio